Essa é pra tocar no baile, é pra tocar nos paredão Essa é pra tocar no baile, pra tocar nos paredão Então chama tua amiga que tem um bundão Aponta pra amiga que tem um xerecão Só faz que tem um xerecão, caralho Vai chacoalha, 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 chacoalha O rabitão, vai chacoalha, chacoalha, chacoalha Bate ali no chão Tá devagar, tu vamo acelerar, quando escutar o batidão Já tá devagar, tu vamo acelerar, quando escutar o batidão Rabitão, 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 Rabitão Bate que bate mulher, bate coelhinho no chão Bate que bate mulher, bate coelhinho no chão Essa é pra tocar no baile, é pra tocar nos paredão Essa é pra tocar no baile, pra tocar nos paredão Então chama tua amiga que tem um bundão Aponta pra amiga que tem um xerecão Só faz que tem um xerecão, caralho Vai chacoalha, 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 chacoalha O rabitão, vai chacoalha, 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 chacoalha O rabitão, vai chacoalha, 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 chacoalha O rabitão, vai chacoalha, chacoalha, quale, quale Bate ali no chão Tá devagar, tu vamo acelerar, quando escutar o batidão Já tá devagar, tu vamo acelerar, quando escutar o batidão Bate que bate mulher, bate coelhinho no chão Bate que bate mulher, bate coelhinho no chão